Eu já lavei o meu carro Regulei o som Já tá tudo preparado Vem que o grego é bom Menina, fica à vontade Entre e faça a festa Me liga mais tarde Vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, rolar Até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, rolar Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Gata, me liga mais tarde, tem balada Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, rolar Dança, rolar Até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Gata, me liga mais tarde, tem balada Gata, me liga mais tarde, tem balada Dança, rolar Que hoje vai rolar Tchê, 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 t Te pegar, e depois namorar, curtir o som, que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá embalada, quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol ganhar Gata me liga, mas tá embalada, quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar o tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima E gostou, já acabou pra cima e vai nascer E gostou, já acabou pra cima e vai nascer E gostou, já acabou pra cima e vai nascer